Isso não tá certo. Você também tem medo desse jogo. Eu não tenho nada. E tem mais. Só estou aqui porque você disse que tem uma foto do Ennard nesse jogo. E que você nem encontrou. Eu já disse, a gente passou por ela e você tampou o olho. É que na hora entrou um cisco no meu olho, Lora. E o que você quer que eu faça? Bom, a gente vai ter que fazer um desafio. Como assim, Lora? Baby, um desafio. Aí nós dividimos e eu jogo e você também. Está bem. A regra é assim. Se você ganhar, é você novamente. E se levar um jump scare, também é você. Novamente. Tá bom. Eu aceito. Peraí. Isso não tá certo, Baby. Se eu ganhar, é a minha vez. E se eu perder, é a minha vez de novo. Nessa regra, só eu jogo. Certamente que sim. Bom, você deveria ter pensado nisso antes de aceitar as regras. Agora que você aceitou, vai ter que jogar. Droga. Oi, gente. Hoje nós vamos jogar um jogo super legal. Aham. Sei. Mas antes, eu tenho um desafio para você. Isso mesmo que você ouviu. Eu vou contar até três. E vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando. Eu sei. É bem difícil. Então, se prepara. Preparados? É claro. Valendo. Um, dois, três. Agora, deixa o like. E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu. Então, deixa o recado aqui nos comentários se você foi rápido e deixou o like. Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais. E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Studio, se inscreva, pois só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a muitos mil inscritos. E agora, chega de conversa, Ballora, e vamos jogar. Bora! Ah, não. Eu estou ouvindo o barulho da freira, baby. Ela está por aqui. Droga. Eu deveria ter pegado algum poder. Ai, meu Deus. Gente, todo mundo quieto. Alô? Sai, freira! É impressão minha, oh, ela está correndo mais rápido. Ah, não. Cadê o botão vermelho, senhor? Espera aí. Eu acho que... Ah, não. Ela nem me deixa pensar. Essa freira é maluca. Oh, não. Vai, 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 vai. You're not run away, child. Por que toda vez a cor do primeiro botão é sempre a mais difícil? Podia ser azul. Mas não. É vermelho. Droga. Espera aí, eu achei. Agora o azul. Espera aí, o azul estava por aqui. Agora o verde. Ah, não. Essa freira está na minha listinha negra. Ah, não. Vai, vai, vai. Está aqui. Vai, carrega o botão. Ai, meu Deus. A porta abriu. Vai logo. Ai, meu Deus. Vai logo. Gente, todo mundo quieto. Ninguém pode fazer barulho. Tchau. 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 Vamos lá. Sai, freira! Ai meu Deus, socorro! Ah não, cor errada! Ah não! Oh, troca! Ai meu Deus, socorro! Espera aí, eu estou ouvindo um barulho! Não é um botão, mas eu vou deixar carregado. Ah não, ela já está aqui! Ela está ficando uma esperta! Ah não, ela já está aqui! E quer ver mais gameplays aqui no canal? Não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês. Tchau!